Imagine que você tem que fazer uma redação, e aí você quer um sinônimo para a palavra sucesso. Essa palavra você já usou várias vezes, então você quer colocar uma outra palavra que tenha mais ou menos o mesmo significado de sucesso. Então eu vou te dar algumas sugestões. Por exemplo, você pode dizer a palavra sucedenho. Sucedenho. Então ao invés de sucesso, sucedenho. Outro sinônimo, bambuio. É muito engraçado essa palavra, né gente? Ai, ai, bambuio. Quando é que eu poderia imaginar que essa palavra também significa sucesso? Bambuio. Nossa, vai ser um bambuio a sua festa. Outro sinônimo, acho bonitinho. Bafejo da fortuna. Não é bonitinho? Bafejo da fortuna. O que mais? Feliz acaso. Olha que bonitinha essa expressão. Feliz acaso. Maré de rosas. Porto de salvamento. Também é bem legal, né? Estou vivendo um momento de porto de salvamento. Interessante. Agora, se você quer usar na sua redação, ou no seu artigo, no seu e-mail, qualquer texto que você queira trabalhar, você quer usar um adjetivo. Ou seja, ao invés do substantivo, sucesso, você quer um adjetivo. Aquela pessoa que está com sucesso, que está bem sucedida. né? Eu lembrei da palavra sucedenho. Então, a palavra sinônima de bem sucedida, eu tenho algumas alternativas. Vamos lá? Por exemplo, você pode dizer que você é uma pessoa bem lograda. Ou que você é uma pessoa exitosa. Bonitinho, né? Exitosa. Que mais? Que você é uma pessoa vitre-se. Vitre-se. Significa bem sucedida. Vitre-se. Uma pessoa próspera. Ah, esse sinônimo vocês já conhecem bastante, né? Esse é bem comum. Próspera. Agora eu vou dizer um sinônimo de bem sucedido, que é uma palavra muito diferente. Eu ri demais quando eu descobri. Então, uma pessoa bem sucedida pode ser uma pessoa ovante. Gente do céu! Ovante! Como é que pode ser uma coisa dessa? Uma pessoa bem sucedida é uma pessoa ovante. E onde vem isso? Aí eu pesquisei e descobri que ovante é aquela pessoa que recebe ovação. que é uma pessoa triunfante. Mas de onde vem esse ovante? Recebe ovação. Vem do verbo ovar. É! Ovar. Que significa pôr ovos, né? A galinha vai ovar. Quer dizer, ela vai pôr ovos. E também significa ovacionar. Aplaudir. Ah, gente! Eu gosto muito de pessoas, assim, que vivem em maré de rosas. Pessoas que, pelo menos por alguns momentos na vida, sentem que elas estão num porto de salvamento. E essas pessoas, geralmente, são as pessoas mais sinceras, mais éticas, mais corretas, mais verdadeiras. Pessoas que não mentem. Ah, pessoas mais amigas. Essas pessoas são pessoas ovantes. Elas merecem o nosso aplauso. Ah, gente do céu! É bom demais a gente enveredar pelo mundo mágico das palavras. Tchau, tchau! Tchau, tchau!